Oscar, se o casamento com o PL se concretizar depois de todas essas rusgas, o que pode dificultar, Bolsonaro abraça o Centrão e abre mão do discurso de combate à corrupção. Era a única opção dele, Oscar? Não, o presidente já abraçou o Centrão há muito tempo. O presidente é o Centrão, ele representa o Centrão e ele criou com o Centrão um escudo para o seu impeachment. Isso demonstra, sobretudo, a degradação que chegou ao sistema partidário brasileiro. Um sistema partidário, se nós compararmos com outras democracias do mundo, é o sistema mais fragmentado, ou seja, aquele que tem o maior número de partidos dentro do Congresso. E o que esses partidos fazem? Esses partidos abocanham, em primeiro lugar, o fundo partidário e, com isso, eles conseguem se colocar corretamente na competição eleitoral e aí vão se perpetuando. E o Centrão, que tem os seus caciques, buscam figuras de grande popularidade, como Bolsonaro, ele está sendo, então, uma isca para o eleitor. Eu acho que nós não temos nada de novo nessa notícia, a não ser que o presidente retorna a um dos nove partidos pelos quais ele já passou e que fazem esse jogo de atração do voto para depois retornar em benefícios aos membros do partido.